Acabou não completando ali o capa, batida mais pra frente, olha o Blumenau chegando, gol do Blumenau, Rude, a ligação direta com ele, o Rude teve toda a categoria e toda a frieza pra tocar na saída do melão, você vê, matou no peito, invadiu a área e um toquinho com o pé direito para abrir o placar em Francisco Beltrão, Rude faz um para o Blumenau, zero para o Marreco. Aplausos Aplausos Passa lá na frente, olha a chegada do Marreco, chute do Canhoto, deu defesa, bala, volta! Gol do Marreco! O segundo do time de Francisco Beltrão! Marreco, gol marcado pelo capa, de novo pra você, tentou ali o Canhoto, não deu, ele fez o passe pro capa, que faz o chute, vira o jogo pra equipe do Marreco, agora em Francisco Beltrão, dois Marreco, um Blumenau! Gol do Marreco! Gol do Marreco! Gol do Marreco! Gol do Marreco! Gol do Marreco!